Fala rapaziadinha, mais um vídeozão aí no canal, entendeu? É isso mesmo que vocês estão vendo aí no título É, vou falar sobre a minha amiga Giovanna, pessoa da hora, assim, é louco, rapaziada Eu tô pra fazer isso tem tempo já, entendeu? Mas eu tô num momento bom pra falar sobre isso, entendeu? Eu tô muito pensativo, tô pensativo demais Eu vou falar sobre ela, entendeu? O que eu acho, entendeu? Sem dúvida, é uma pessoa da hora, mas eu vou falar num momento, vou conversar um pouco com vocês mesmo, entendeu? Já se inscreva no canal aí, rapaziada, aí embaixo aí, deixa o likezão Compartilha o vídeo, tô meio rouco, a garganta tá meio ruim, mas é isso aí, rapaziada, eu vou sentar ali pra falar com vocês melhor, entendeu? Mas é isso, vamos lá, rapaziada Então, rapaziada, o que fala da Giovanna? Mano, uma pessoa extraordinária, sinceramente mesmo, muito amigável Tipo assim, quem realmente conhece a Giovanna mesmo, conversa com ela assim, que eu vou estudar com ela, teve contato próximo, assim Sabe que ela é uma pessoa extraordinária, gente boa, inteligente, né? Mas eu que passava as colinhas pra ela, infelizmente, né? Se quiser, não me desmentir, beleza E rapaziada, é... Eu gosto muito dela, entendeu? Tô amizade com ela desde que... Acho que 2017, né? Mas 2017 não se falava muito Ainda, mas 2018 já foi, né? Aquela amizade mais própria, porque eu estudei com ela Estudei com ela no... Segundo e terceiro ano, isso mesmo E aí nós temos uma amizade mais... Entendeu? A gente fica mais próximo, né? Mas, pô, igual como eu falei Quem conhece ela, rapaziada, sabe da... Índole... Da índole dela Mano, pessoa extraordinária Inteligente Simpática Legal, cê louco, rapaziada Tô falando eu Tô meio... Parece que tô meio groga, rapaziada Mas eu tô sendo sincero, entendeu? E... Se quiser sair daqui, tá me lindas Tipo... A Giovanna, ela é uma pessoa que... Pô... Igual, no nosso caso Eu não sou de falar todos os dias com ela, assim, entendeu? Pô, se eu precisar de alguma coisa Precisa de alguma coisa Nem precisa de uma coisa simples Ela vai lá e ajuda Independente se nós vamos falar mal tempão, entendeu? Mano... Eu não tenho expressão pra Giovanna, não Tipo... Eu falo mesmo Não sei se é nessa... Mas eu falo, pô, às vezes Vitão, mano Entendeu? A nossa amiga também Pô, às vezes eu tô falando com ele assim Às vezes eu posso um CBT aí Aí que nós começamos a conversar mesmo, entendeu? Pô, eu falei Pô, eu estou ficando falando Pô, mano Que menina, né? Simpática pra caramba, ô Menina da hora mesmo Pô, a energia que a Giovanna transmite, velho Nossa, é muito top, velho É, foi de colégio, assim Em terceiro ano A gente ficou mais Com nós três do trio Vitão e Giovanna Ficamos resenhando pra caramba Pô, saudade, velho Muita resenha Vitão falando Na primeira dele, né? E a Giovanna sorrindo Mas... A Giovanna Pô, como eu falei A energia dela é excelente Eu gosto muito da Giovanna É muito mesmo Pô, correto Amizade aí Quanto? Acho que há quatro anos Com esse ano é quatro anos Ou três Né? E... Cara Como eu falei Eu considero muito a Giovanna Muito mesmo Muito mesmo Pode parecer que não Que eu não sou muito de expressar, né? Eu sou muito de expressar meus sentimentos Mas, pô Eu gosto demais da Giovanna Considero ela bastante Pela pessoa que ela é Entendeu? Porque eu sei Pelo menos do que Ela me permitiu conhecer Eu sei, entendeu? Consegui decifrar Giovanna Porque, pô Já passei raiva também Né, mano? Entendeu? Mas tem tempo já É porque eu mandava mensagem Para ela Algumas vezes Assim Ela não respondia Aí, mano Ela já ficava Ver a boca Não, pô Não, né? Bincadeira Mas isso é coisa que acontece Mesmo, entendeu? Hoje em dia Eu sou Tá safe Vamos lembrar de momentos Com a Giovanna Na escola, né? Como eu falei Nas resenhas, né? Nas resenhas Quando ela quase Assim Nós trocando ideias Algumas vezes Eu também ia conversar Com ela Ali Na E E Só Por essa maneira, velho Pô Eu não tenho como Me descrever Entendeu? Mas deu pra entender Um pouco, não deu? Mano Sem dúvida, velho Eu gosto muito da Giovanna É muita gente boa, rapaz É quem conhece Pô Vou mandar o Vitão Esse vídeo Ele vai comentar, velho Vitão Comente aí Você vai ver alguma mentira? Mentira Se é mentira Você pode me desmentir Entendeu? Mas não é, rapaz Porque eu É uma pessoa sensacional Gosto muito De verdade dela, velho Giovanna Você vai ver esse vídeo Te considero pra caramba Tamo juntão Você é extraordinário Sua pessoa Mano Não tem como Cara Eu sempre falo com o Vitão Assim Converso mais com o Vitão Assim, né Pô A energia que você transmite Cara Não tem como Não tem, Giovanna Sinceramente mesmo É Te agradeço por tudo Né Que você me dá As novas ideias também Ou Umas opiniões, né Que eu peço com você Peço opiniões com ela É Sobre o meu canal E tal Pô Que você acha E ela vai lá Me responde Ajuda Isso aí Você tem que dar valor A quem tá No qual é Que você sente Dando aquela moral Entendeu? Mas Pô É Acho que deu pra ela também Não sei muito Descrever as pessoas De escrever as pessoas Mas É o que eu tô sentindo Rapaziada Eu não fiz nem roteiro Entendeu? Poder fazer o roteiro Mas não Aí eu pensei Não Não vai ficar aquele negócio Tipo assim Tão Espontâneo Entendeu? Pode até ficar Mas Eu acho melhor Falando assim Meio coisa Mas tá saindo Alguma coisa Entendeu? Eu prefiro assim Eu acho que foi isso Deu pra Decifrar Giovana Deu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaziada Já se inscrevam no canal E beleza Se inscrevam no canal Deixa o likezão Comente aí Meio comentário Por favor E agora Tamo juntão Meu amigo Tamo juntão Tamo você Sua amizade é da hora Tua energia Tua vibe É foda Cê é louco Rapaziada O vídeozão foi esse Espero que vocês tenham gostado Entendeu? Já se inscrevam no canal E deixa o likezão Valeu rapaziada Fica com a tela final Valeu Tchau